Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações pra gente do setor policial. Oi Albert, é com você. Oi Ana, mais uma ocorrência também registrada no setor policial também nas últimas 48 horas, né? Aqui na nossa região, porque dois homens foram indiciados aí por praticar, praticar tortura contra uma mulher de 35 anos. Essa mulher, ela é usuária de drogas, né? Com passagens por furto também. Só que esse caso ocorreu no município de Brasilândia, o Ana. E de acordo com a Polícia Civil, a mulher teria furtado aí alguns bens dos suspeitos e contou à polícia, né? Que eles também são criminosos. Então, ela acabou furtando aí alguns bens desses suspeitos e acabou contando aí pra polícia. Eles também são criminosos, viu? Só pra gente ter uma ideia, né? Eles também são criminosos. Os dois têm diversas passagens criminais aí, como furtos, roubos, tráfico de drogas. Por isso, né? A dupla foi atrás da mulher e promoveu, infelizmente, momentos de tortura no intuito de reaver aí o bem que ela tinha furtado. Segundo a polícia, o que ela teria furtado, o Ana, seria uma bicicleta. É isso mesmo, seria uma bicicleta. As agressões da mulher resultaram aí em diversos hematomas, né? Por todo o corpo. Ela foi encaminhada pela Polícia Civil para atendimento hospitalar, né? Devido à gravidade das lesões. E os dois suspeitos foram ouvidos e alegaram que deram apenas um tapa, Ana. Olha só os covardes. Disseram que deram só um tapa aí na vítima, mas acabaram indiciados pelo crime. E caso condenados, podem pegar aí uma pena de dois a oito anos de prisão. Os suspeitos possuem um, tem 28, o outro tem 35 anos de idade aí, né? Os dois covardes. Portanto, ficaram também à disposição aí da justiça. E disseram que só deram um tapa aí nessa mulher aí. Tá aí. Ocorrência registrada no plantão policial de Brasilândia, Ana. Ocorrência registrada no plantão policial de Brasilândia.